Fala galera, beleza? Vamos começar aqui uma gameplay nova Agora The Turnier de Burning No Fly Zone Os primeiros vídeos que eu fiz desse canal aqui Eu tentei fazer umas gameplays desse jogo Até se você olhar aí nos vídeos do canal Você vai achar lá do começo Ficou bem ruim, né? Então agora eu vou regravar E também eu não fui até o final, né? Agora eu vou tentar até o final Essa abertura aí é bem... Bem tesão, né? Na época era o que havia de melhor Eu lembro bem desse jogo aqui Quando ele era relativamente novo, né? E, orra, era um jogo que chamava atenção Assim, é um jogo que nem parece ser de Super Nintendo De tão realista que é Eu lembro que na época, lá no final dos anos 90 Até meu pai que nem era muito... Nem dava muita bola, assim, pra videogame Quando ele viu esse jogo na tela ali Ele se interessou e quis jogar, sabe? Quis pegar no controle, assim Sentiu o F-14 na mão aí É um jogo muito bom mesmo Um jogo bem à frente do tempo dele Então vamos lá Aqui é pra você praticar o pouso, né? Que é uma das partes mais difíceis do jogo Eu acho fácil, pra mim não tenho muita dificuldade Aqui os controles da dificuldade Tem que deixar do jeito que tá Se colocar esse jogo no modo difícil ali Ele fica muito difícil Então vamos deixar aí Aqui eu continuo, acho que é pra você inserir o password Exatamente Então vamos no start A missão 1 é bem simples Não tem nem o que dizer É só você abater os outros aviões Mas eles nem atiram quase em você Então é bem fácil Aqui eu vou dar uma explicadinha rápida só Vamos ver se vai pegar ali o mouse O negócio é o seguinte Aqui ó Aqui tá na tela de Launch System É a parte do caça pra você Vamos dizer assim É o modo dele de decolagem, né? Então aqui você tem algumas informações Mas o que importa pra gente é aqui É a porcentagem do motor Pra você decolar aqui Você tem que dar todo o motor, né? Porque você tá no porta-aviões Então ele tem um espaço pequeno E você tem que dar todo o motor E mesmo assim o porta-aviões ainda ajuda Estilingando o avião pra fora Essa parte aqui ó São as vidas, né? A gente tem três vidas Uma aqui, uma aqui e uma aqui Aqui É o nível O nível do mar Esse daqui eu explico melhor Quando estiver voando o avião Mas conforme você tá ali nele Conforme o nível do mar ali Pra você se basear Esse relógio aqui é do combustível Aqui o tanque tá cheio Aqui é o life, né? Quando você coloca no modo difícil Você perde dois life Então você fica só com três Fica bem mais difícil de ele jogar Aqui conforme a gente vai levando o dano Ele vai ficando vermelho Esses quadradinhos Não é cinco mais cinco É só cinco, né? Quando ele fica vermelho aqui Já fica vermelho aqui E assim vai Então eu acho que por enquanto é isso Aqui ele vai informar a munição E esse daqui, se eu não me engano É a velocidade Deixa eu ver Ou Não, aqui é a porcentagem do motor Quer ver? Vamos dar um motor aqui pra ver É bem isso, né? Porque quando você sai dessa tela aqui Ele mostra sempre aqui A porcentagem do motor Aqui pra sair A gente tá jogando o controle do Playstation 1, né? E vocês podem acompanhar aí Nas laterais da tela Os botões que eu vou usar Então vocês vão ver que pra decolar Eu vou apertar pra cima lá Pra cima E X Dei 100% do motor Aliás, 210% do motor E agora ele vai decolar Vou dar uma olhadinha pra trás ali Pra ver o porta-aviões Isso era muito real E beleza Agora estamos aqui, ó Agora pode ver que ele já Totalizou o papel do radar E já tem um avião ali Já aparece o manjo aqui embaixo, né? Então vamos ver se a gente acerta ele ali O bolinho aqui atira Aqui é a Eu tô na ametralhadora, né? E aqui é o tanto de munição que eu tenho dela É, eu apertei o quadrado Quando você... O quadrado, no caso, no meu controle, né? Mas ele é Y, né? No... No Super Nintendo Ele muda aqui os modos dessa tela aqui, ó Ó, aqui eu consigo ver Aqui é tudo que eu tenho armado no... 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 Eu tenho dois E da metralhadora eu tenho 670 Aqui eu... Aqui eu não vou lembrar o que que é Esse flayres aí, se eu não me engano É aquele... É aquele antinício Mas não tenho certeza E aqui é os... É os radares aí Vamos... Vamos ver se a gente tem Aí, um foi Pra mudar Aqui, ó Você aperta X No Super Nintendo Triângulo Nesse controle, né? Ela passou pra um míssil E pro outro míssil Se eu não me engano Uma é de curta distância E a outra de longa distância Não sei se é bem isso E não me lembro bem também, né? Vamos ver se a gente abate Essa outra vez aqui Down A velocidade Pra subir ou descer A velocidade Você tem que apertar o X E pra cima e pra baixo Pode ver aqui no velocímetro Que ele muda Olha lá Amentei a velocidade Diminui a velocidade O comando é igual De um avião mesmo Tipo, se você põe Por exemplo Eu quero virar pra esquerda Eu preciso puxar o manche Pra deixar o avião assim E daí puxar ele pra baixo Daí ele vai Olha lá O cara tá me acertando Eu acho que a leitura Do radar ali Não tem muito que Muito segredo Aí tem a tela Que quando você aperta Select Reparem bem nessa parte Aqui, ó Tá vendo? Essa parte Reparem bem nas coisas Que tem em volta Aqui, ó Tá vendo? Essa chavinha As vidas Quando você aperta Select É a mesma coisa Que dá um zoom Naquela tela ali Tá vendo? As vidas estão aqui Aquela chavinha tá aqui Tá vendo? E aqui você consegue Ter uma base Donde é que tá o radar Onde é que tá o porta-aviões Onde é que a gente tá E onde é que os outros aviões estão, né? Aqui ele faz tipo Tipo Pac-Man, né? Conforme você Se você passa pra cá Ele volta aqui pra cima Foi o jeito que os desenvolvedores Acharam, né? Pra driblar aí A limitação gráfica Do Super Nintendo Por aqui eu consigo Controlar o avião Do jeito mais fácil Eu apertei ali Pra esquerda O avião virou Tá vendo? Vou apertar Select De novo Voltar aqui E vamos Vamos bater logo Esse cara Aí O avião virou O avião virou O avião virou O avião virou Tem só o restante Tem uns que são verde Outros que são azul Eu não sei bem certo O que isso quer dizer O que muda no jogo Esse último aqui Eu vou Vou abater ele Com o Míssel Vou tirar ele Passar e pegar ele Por trás E quando Essa luzinha aqui Serve pra quando Trava o míssel Trava o míssel Consegui abater Tem uma animaçãozinha Já olha aqui Quando você abate Esse Recover Seas aqui Ele mostra Algumas informações Do avião Acho que aqui Vamos ver Tá vendo? Conforme eu mejo aqui Mas não sei bem certo O que quer dizer Vou voltar aqui A laça tem um míssel Beleza Vamos voltar Pro porta-aviões Pra pousar Aqui no porta-aviões Não tem segredo É só você alinhar Bem ali Com ele E deixar a velocidade Pra baixo De 30 Dá pra deixar no 20 Aí não tem erro Tá feita a primeira missão Bom, vamos pra segunda missão Que sem muita enrolação Agora Já saí aqui Já saí Metendo louco nos caras Essa missão aqui Tem um cenário Muito jóia Esse pôr do sol E ficou muito bom Pra esse jogo Ficou muito realista Aqui já vamos chegar Metendo louco Já nos caras E aí Tchau Quando você vai pegar isso de frente, tem que ser ligeiro, no que ele trava, você já tem que atirar. Senão não dá tempo, quando o míssel vai, o cara passa, ele já é esse. Que nem aqui, não vai dar tempo. E deu apurado, hein? Eu achei que não ia dar. A gente tem só mais um míssel, sabe? Tem dois aviões, um avião a gente pega no míssel, outro a gente pega no metralhador. Aí. Dá uma no outro agora. O cara tá fugindo de mim e eu tô perseguindo ele. Agora eu vou ter que pegar ele na metralhadora. Se você ficar atirando demais, eu não sei o que acontece, eu acho que é como se esquentasse o canhão ali da metralhadora, ele para de atirar por um tempo. Então por isso que não é bom você ficar atirando à toa se você não estiver acertando, não, cara. Quando você acelera o avião também ele fica meio instável. Ó, fica ruim de controlar ele nessa velocidade. Só que é a velocidade que o cara tá fugindo ali, ó. Pode ver que eu tô bem atrás dele, então se eu diminuir ele vai escapar. Ó, ele já tá escapando. Ó, tô lançado de máxima, ó. Não tô conseguindo acompanhar ele. Ele tá correndo bastante. Agora ele virou. Vamos ver se eu consigo pegar ele aqui agora. Tá louco, tô apoiando demais pra esse cara. A gente tinha que ter pegado ele. Tá louco, tô apoiando demais pra esse cara. Tá acabando o combustível já essa perfecçãozinha, hein? Beleza. Vamos, opa. Vou lá, até saiu o avião ali pra reabastecimento. Mas acho que não vai precisar. Deixa eu pôr no aqui. Eu já vou chegar ali no porta-aviões. Ih, caí. E aí eu perdi tempo demais naquela... Atrás daquele cara lá e... Vamos de novo. Acho que eu vou pegar aqui no porta-aviões. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Acho que eu vou pegar esses primeiros aqui na metralhadora, eu vou mudar a tática. E daí o último eu pego no míssil. Quando você acelera bastante ele gasta mais combustível do que quando você anda de bolsa. Igual o carro. Vamos ver se a gente pega esse daqui já do cara. Acho que agora só está faltando um. Vou pegar ele no míssil já aqui. Olha só como a gente foi muito mais rápido agora. Aquela hora que eu ia ficar brincando com o cara ali. Me ferrei. Vamos meter o louco aqui para chegar logo no porta de antes. Olha lá, vou chegar a 210 lá. 210 por hora e vou diminuir aqui agora. Em cima, nossa. Nossa, bati! Errei o chapéu. Vamos de novo. Fiz tudo certinho, quis enfeitar o final e me ferrei. Esquentou o canhão. Parou. para poder atirar. Então, está vendo? Quando você fica atirando demais ali muito seguido. Ele acontece isso. em casa? Me alivare. E no Uite? Pode ver que diminuiu as idas ali. Ah, eu perdi duas idas, só tem uma agora. Beleza. Tem mais dois agora, a gente pega ele no míssil aqui. Mais um atrás. Tá. Ó, tá vendo que esse míssil aqui é o DeLonga. Apesar que esse também não travou. Não pegou. O cara conseguiu escapar. Vou tentar agora. Tem horas que eles escapam. Agora vamos sem loucura aí pousar. Hehehe. Aí. Ah, então é isso aí galera. Perdemos duas vidas bem de bobeirinha ali só por brincadeira. Uma brincadeira de querer ficar brincando de perseguição e a outra por querer dar uma de debãozão ali na hora de pousar e ferrar o porta-aviões. Então, beleza. A gente vai continuar esse jogo aqui. Mas vai ficar pra amanhã agora. Então aí a missão 3, a missão 4. A gente vai recuperar aquelas vidas que a gente perdeu ali bem de bobeira, beleza? Então é isso aí. Valeu, falou e até amanhã. Tchau, tchau.